do Estado já determinaram o retorno de medidas contra a Covid-19. Tiago Vilela está lá em Rio Verde, vai contar pra gente alguma determinação que possa ter acontecido por lá, né Tiago? Porque aí também os casos positivos têm aumentado. Bom dia pra você. Oi Anderson, bom dia pra você, bom dia pra Suelen. Pois é, não dá pra relaxar, né? Aqui em Rio Verde, nas duas últimas semanas, o número de casos de Covid-19 cresceu 25%. Na última testagem em massa que foi realizada pelo município, foram detectados 111 novos casos. Por isso, como vocês disseram aí, a prefeitura aqui de Rio Verde decidiu emitir uma nota técnica com algumas recomendações. A gente traz inclusive agora uma entrevista com o coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde de Rio Verde, que traz os detalhes dessas recomendações. Bora acompanhar. Nós determinamos que nas unidades de saúde, onde são atendidos a maioria desses pacientes, que seja obrigatório o uso de máscara. Isso pra proteção, tanto do profissional de saúde, tanto também dos outros pacientes. Se você não tomou sua segunda dose, sua terceira dose, até a quarta dose, que procure que só assim, né, você vai estar protegido, né, da Covid-19. É, nunca é demais falar que a vacina tá aí disponível pra todo mundo, né, primeira, segunda, terceira dose. Então, quanto mais a gente se preocupar com a nossa saúde, se imunizar, né, levar os nossos filhos pra vacinar, é mais chance de não ter a doença e não ajudar essa doença a se propagar, né. Olha, em Catalão também tem novas recomendações em relação à Covid-19. Por lá, em novembro, pra gente ter uma ideia, nas duas primeiras semanas de novembro, eram 14 casos da doença. Agora, nas duas últimas semanas, são 194 novos casos. Por isso, a Secretaria de Saúde do município de Catalão também decidiu emitir uma nota técnica com algumas recomendações, principalmente pedindo pra que as pessoas usem máscaras em grandes, em locais que tem grande aglomeração de pessoas, como, por exemplo, hospitais, clínicas, laboratórios, também nos ônibus do transporte coletivo. Existe também a recomendação para que as escolas adotem novamente as máscaras para os alunos. Anderson Suelho, eu trago aqui alguns dados e é importante a gente falar. O primeiro caso da Covid-19, que foi registrado no mundo, aconteceu em 17 de novembro de 2019, ou seja, completou três anos. O Brasil tem 35 milhões de casos confirmados e 690 mil mortes da doença. Volto com vocês. São números que preocupam, né, Tiago? A gente agradece a sua participação.